Em princípio, evolução, né? A gente sabe que cada jogo que for feito agora é um degrau de evolução que a gente pretende subir. Os jogadores chegando, né? Uma semana cheia para trabalhar e a gente acredita que a gente já tenha muito mais peso, principalmente com relação ao último terço do campo. Os jogadores que chegaram estão mais do que adaptados com o meu trabalho, jogadores que, no caso do Gindre, é a quarta vez que a gente trabalha junto, então conhece o que eu penso de futebol, sabe o que eu quero do jogo. Então esse processo acaba sendo mais rápido e a tendência é que a gente faça um grande jogo. Eu acredito que mais de beirada, vindo ali como meia, né? E ajudando muito na marcação também nas beiradas. Cara, é um cara que eu já trabalhei em alguns times, é um cara muito sério, né? Um bom treinador, bom demais e que dá toda a confiança para o jogador fazer o máximo no campo. Sabemos da importância que é já começar a somar pontos. Não estreamos bem, mas agora é aqui no Ceará buscar os três pontos. Sabemos de todas as dificuldades que tivemos e temos, mas se Deus quiser amanhã conseguiremos retomar a confiança da torcida com uma vitória. Tchau, tchau.